Na boa semana, é só se ele quer respeitar Isto é a pena, tranquilo, ai Meira unha é terapina, tudo é na tua terapina Meira unha é terapina, tudo é na tua terapina Na boa semana, é só se ele quer respeitar Meira unha é terapina, tudo é na tua terapina Meira unha é terapina, tudo é na tua terapina Meira unha é terapina, tudo é na tua terapina Meira unha é terapina, tudo é na tua terapina Meira unha é terapina, tudo é na tua terapina Meira unha é terapina, tudo é na tua terapina Meira unha é terapina Meira unha é terapina Obrigado.